Você já viu uma batata doce de 8 quilos? Mais um pouquinho, tá? Do que 8 quilos? Pois em Anápolis, essa batata gigante atrai olhares curiosos. E o Gabriel Almeida foi atrás dessa história pra contar pra gente. Vamos lá acompanhar? Todo mundo que entra no Mercadinho do Antônio fica curioso pra ver a batata doce gigante. Parece que ela juntou tudo numa só, né? Uns quatro, cinco. Em 1993, o Antônio viu a mãe plantar uma muda de batata doce no resto de areia que sobrou da reforma que fizeram em casa. Na época, ela colheu uma batata de mais de 5 quilos. Passando na rua aqui de cima, na casa do bolero, do hélito, vi um monte de areia com uma rama de batata. Aí eu fiquei na curiosidade, né? De lembrança e de mexer nessa areia. E demorou um tempo, eu passei de volta e tinha uma pontinha de batata. Eu tirei, saiu uma média. Aí eu esperei ver ele e falei pra ele. Bolero, eu vou tirar uma batata lá naquele monte de areia seu. Ele falou, ah, pode tirar lá, não tem nada. Aí eu, como já tinha experiência, fui lá e mexi no monte de batata. Eu tirei essa grande. Com autorização do vizinho, o Antônio e o amigo colheram uma boa quantidade de batatas. Tudo nesse cercado de areia. A maior parte foi pesada e teve batata que atingiu 8,6 kg. Nós estamos aqui agora pra fazer uma comparação, fazer um teste entre uma batata que nós compramos em um supermercado. Essa batata está pesando aqui 510 gramas e se a gente fazer aqui uma comparação com a batata que foi encontrada no dia 21 de abril aqui pelo Gonçalo, a gente percebe que o tamanho é significativo e também o peso, né? Olha a diferença desta batata comum que é vendida com a batata que foi encontrada pelo Gonçalo no dia 21 de abril. Vamos pesar ela agora, Gonçalo, pra gente ver o quanto ela está pesando? No dia 21 de abril, nessa mesma balança, ela estava pesando 8,6 kg. Hoje está pesando 7,6 kg. E há uma justificativa pra ela estar pesando um pouco menos. É porque depois que ela é retirada da terra, ela vai perdendo líquido. E aí está a explicação porque ela está pesando hoje 7,6 kg. O que acontece é que quanto mais tempo que se passa a planta no solo, ela vai crescendo mais. Quando a gente encontra esse padrão aqui é porque esse é o padrão comercial. Então, com cerca de 4 meses é colhido nesse padrão aqui. E se essa planta for deixada lá no solo, essa raiz vai crescendo, esse tubérculo vai crescendo cada vez mais, né? E pode atingir aí 8, 9, 10 kg. Quem também não perdeu tempo e levou um pouco da planta pra casa, pra cozinhar, foi o Altair. Mas, será que ficou bom? Já cozinhei da safra dela, porque não foi só essas grandes, teve também pequena. Já cozinhei produto de ótima qualidade, muito bom mesmo. Pode consumir, sim. O que vai acontecer, quanto maior, mais fibras ela vai ter. Então, assim, vai ficar aquela linha no meio, né? Que a pessoa, às vezes, não gosta muito. Mas, com relação, pode consumir tranquilamente. A planta vendida em frutarias e mercados são colhidas após 4 meses do plantio. Quanto mais tempo na terra, maior ela fica. A batata doce é uma planta bem rústica, né? Ela vai bem, ela é bem adaptada às nossas condições de clima, de solo também. E ela é bem rústica. Até a questão de seca também, ela aguenta bem. Então, assim, é uma planta que se desenvolve bem em condições adversas. Mas e a ideia de plantar na areia? Será que ajuda no crescimento? Ela se beneficia com os solos mais leves. Ou seja, quanto mais arenoso, mais leve é. Então, mais fácil dessa raiz crescer. É, já que a batata doce pode ser consumida, eu quero ver mesmo é o que o Antônio vai fazer com tanta batata. Eu, se tivesse um lugar para me levar ela e deixar lá o pessoal empalhar, alguma coisa assim, eu daria ela para isso, eu fazer essa doação.